Depois do banho de multidão no aeroporto, Humberto Delgado, a seleção campeã da Europa em futebol, voltou a sentir o contentamento dos portugueses. Junto ao Palácio de Belém, largas centenas de pessoas esperavam a equipa, recebida pelo Presidente da República. Um ambiente de festa num dia em que, disse Marcelo Rebelo de Sousa, não é igual a outros. O campeonato da Europa continuam os problemas económicos, sociais, políticos e culturais. Há uma diferença. A diferença foi o vosso exemplo. O exemplo do que é ganhar com coragem, determinação, capacidade de luta, humildade e espírito de equipa. E isso faz a diferença. E a diferença entre hoje e ontem é que hoje temos mais razões devido a vocês para acreditarmos em Portugal. Viva Portugal! Marcelo Rebelo de Sousa valorizou a campanha da seleção portuguesa no Euro 2016, não poupando-nos adjetivos. Está provado que não há acaso, nem sorte, nem é uma equipa banal, nem é uma equipa que não fosse a melhor. Eram, são os melhores da Europa. E toda a Europa e todo o mundo o disse. E são os melhores da Europa pela competência. Pela capacidade de trabalho, pela inteligência, pela resistência, mas também pela unidade e pela humildade. O Presidente da República falou no orgulho português e voltou a referir-se aos imigrantes em França. Vocês lembraram-se daquilo que podiam fazer pelo orgulho de ser português e contribuíram para esse orgulho. E os portugueses pagaram, retribuíram os portugueses em França, os que já lá estão há 50 anos. Depois do discurso, o chefe de Estado entregou a todos os elementos da seleção um alvará de concessão da condecoração que lhes será atribuída nos próximos dias. Marcelo Rebelo de Sousa aludiu à fé de Fernando Santos e, em declarações aos jornalistas, disse que pondera ir a Fátima por causa da vitória de Portugal no Euro 2016. Fátima por causa da vitória de Portugal no Euro 2016.